Quem gosta de ter problemas? Ninguém, né? Só que na marcenaria, os problemas te ajudam a evoluir, tá? Então, eu já falei de você, né, dos três pontos principais, estudar, treinar e praticar. Eu já falei também pra você, galgar projetos mais complexos. Já falei pra você, cada projeto que você tem, você, no mínimo, uma técnica, você treinar, se aprofundar, realmente botar ela em prática pra você passar a dominar essa técnica. E agora que eu tô te falando é o seguinte, aproveite os problemas dos seus projetos, da sua construção. Aproveite ao máximo. Quando um negócio der errado, uma peça que você furou errado, cortou, chegou lá na frente e encaixou mal, não joga fora e faz outra, não. Analisa o erro, entende por que que deu errado. E você sabe aonde tá, na grande maioria, às vezes, em 80, 90% dos erros, na minha opinião, tá no esquadro da peça. Muitas vezes a gente começa a fazer com uma peça ali empolgada, num médio esquadro da peça. O esquadro seria o quê? As faces dela. Uma face em relação à outra, ó. Esse topo tá a 90 graus em relação à face, a face tá em relação ao outro 90 graus e tudo tá em 90 graus. Se tá, ótimo, mas não costuma ser tão simples assim, tá? Então, isso, muitas vezes, acaba dando problema lá na frente. E aí você tem que pensar, pô, será que eu fiz o furo errado? Cara, não. Na verdade, sua peça tava errada desde o início. Então, tudo que você veio marcando, riscando e tal, ela já veio acumulando aquele erro até agora. Não tem como essa peça dar certo, entendeu? Só que não adianta você jogar aquele negócio fora e pegar outra. Primeiro, vai acabar ganhando errado também, né? Porque você já errou, o que garante que você não vai errar de novo? Segundo, você não vai evoluir, tá? Você não vai entender o erro, você não vai saber como passar por cima daquele erro. Não é passar por cima e jogar pro lado, não. É vencer aquele erro, certo? Digamos que você zerar aquela fase do seu projeto. É você realmente dominar aquilo. Por que eu errei? O que aconteceu? O que eu faço pra melhorar? E como que eu não passo mais por isso? Próxima vez, eu não vou mais passar por isso. Eu já passei por isso, eu já aprendi. Então, tudo isso vai fechando o seu aprendizado, vai fechando a sua evolução, certo?